Uma grávida desapareceu no distrito de Guarda dos Ferreiros. A Ellen Villela tem as informações, a última vez que ela foi vista foi no fim de semana, Ellen, é isso? Sim, Rafael, a Dara tem 22 anos, está grávida de 9 meses. Ela foi vista pela última vez na noite de sábado. A Dara mora com a família no distrito de Guarda dos Ferreiros. Onde fica esse distrito? Ele fica no Alto Paranaíba e pertence a dois municípios, São Gotardo e Rio Paranaíba. É um local pequeno, de 8 mil habitantes, onde as pessoas se conhecem. Por isso, esse sumiço dela é desesperador para a família. Os pais procuraram a Polícia Militar, fizeram o boletim de ocorrência e pedem ajuda a qualquer informação que leve até ela. Como eu disse, ela está grávida de 9 meses e, claro, precisa de todo o cuidado agora nessa fase final de gestação. Qualquer informação, entre em contato com a polícia, 190 ou 181, que é o disco de denúncia, não precisa se identificar. Rafael? E a gente reforça o apelo, se você tem informações sobre a Dara, pessoal do Alto, Paranaíba, toda a região, entre em contato com a polícia. Novas crateras se abriram na cidade de Vazante. Flávio Soares tem as informações. A chuva continua e as crateras continuam se abrindo lá na cidade, não é, Flávio? Continua assim, viu, Rafael? Uma moradora, uma amiga do Balanço, lá da cidade de Vazante, ela mandou o vídeo para a gente, dizendo que com a chuva que caiu na tarde de ontem, essa dolina que aparece no vídeo, ela acabou se expandindo. Nós já havíamos relatado esse fato na semana passada aqui no Balanço Geral, quando duas casas tiveram que ser interditadas. Agora, com o aumento dessa cratera, outros imóveis terão que passar pelo mesmo processo. Os moradores lá dizem que, além do problema todo causado lá na via, essa dolina acabou ocasionando também na falta de água nos imóveis. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber sobre o restabelecimento no fornecimento de água. Mas até agora, Rafael, nós não tivemos um posicionamento. A gente espera um posicionamento da Prefeitura em relação a esses moradores. Obrigado aos amigos do Balanço que mandam os vídeos para a gente. Olha o tamanho dessa cratera, né? Olha o tamanho disso. E a chuva continua, porque um amigo do Balanço até mandou para a gente imagens da chuva lá na cidade vazante. E veja só o que aconteceu na casa de uma moradora da cidade. Olha quanta água. Olha o que aconteceu com essa moradora. Olha só como é que ficou a casa dela. E é uma água suja, né? É uma água cheia de lama, que invadiu a casa, invadiu a residência, prejudicando e muito os moradores com a chuva forte dos últimos dias. E atenção, moradores... Olha a água, ó. Olha isso. Parece uma cachoeira, né, amigo? Olha só. E atenção, moradores, porque a previsão é de mais chuva para toda a nossa região durante toda a semana. E pode chover a qualquer hora do dia, de acordo com os meteorologistas. Então, fique atento, por favor. E olha, em Patos de Minas, a Defesa Civil avalia imóveis comprometidos pela chuva. O Elcio Fonseca tem as informações e os moradores foram até orientados a sair dessas casas, a sair desse local, né? Sim, Rafael. As casas que apresentam riscos aqui em Patos de Minas estão nos bairros Santa Terezinha, São Francisco e também Nossa Senhora Aparecida, viu? As famílias já foram orientadas a sair pela Defesa Civil até que, pelo menos, sejam feitas reformas nos imóveis e tudo seja considerado seguro para as famílias viverem ali. Mas, então, elas deverão sair nos próximos dias, até porque há previsão de mais chuvas, como você acabou de falar. Então, a tendência é piorar. Se as casas já estão comprometidas, a tendência é que realmente piore se nenhuma reforma for feita. Então, as famílias deverão deixar, sim, as casas. Mas, como eu disse, essas casas ficam nos bairros aí, só repetindo, Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida e também São Francisco. Se alguém que estiver fora desses bairros, ainda estiver passando por problema aí, estiver sentindo em perigo, deve chamar a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, só lembrando, o telefone é 193.